E tudo isso veio do Rodolfo, né? O Rodolfo que... Foi o expoente ali, né? Desse jogo de pressão mesmo, quem começou mesmo foi o Rodolfo. Você pegou o Rodolfo lá, com certeza, né? Pô, eu dei muita aula pra ele, né? É mesmo, cara? Dei muita aula pra ele. Bacana. E o Rodolfo foi sinistro. Imagina um cara, eu batia muito nele, batia, batia, batia. Aí um dia batia menos, aí no outro dia só batia um pouquinho. Aí num dia ele empatou comigo. Eu falei, ah, pô, hoje esse moleque deu sorte. Pô, deu sorte no dia seguinte, no outro dia, no outro dia. Então não era mais sorte, né? Era que virou realidade e aí começou, mano. Foi o rolo compressor mesmo. E tipo assim, por mais que... De que de roxo é isso ou marrom? Cara, vou te falar, comigo ele começou... Quando ele ganhou aquele mundial ali de faixa marrom. Em... Em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi, né? Que foi marrom e preta. Chegou dos pretas lá, né? É, pô, Natan, ali já tava... Do Braulio, Calazans, né? Ali já tava descomunal. Caramba. Tava descomunal. E o Rodolfo, ele foi um moleque que, além de ele ser muito bom de jiu-jitsu, inteligente, eu acho que ele, pelo menos lá na academia, tá? Ele ensinou pra galera treinar. E tipo assim, ele chegava... Ele só treinava contigo na tua melhor posição. Na tua melhor posição. Ah, você raspa bem de meia guarda. Ele vai lá, tem que encarar a tua meia guarda, pode começar. Aí você raspava ele. Aí ele via de novo. Aí tinha assim, um dia ele botava uma mão na frente. Aí você raspou ele. Aí no outro dia ele botava essa mão pra trás. Você raspou ele. Um dia ele botava a cabeça no chão. Você raspava ele. Um dia ele botava o pé pro alto. Aí tu não raspava ele. Ele, porra, caminha aqui. Aí desse dia de antes nunca mais raspava ele. Caramba. Então tipo assim, ele foi o cara que eu conheci no jiu-jitsu. Vaidade zero. Vaidade zero. Eu acho que isso é que fez ele explodir. Chegar onde ele chegou evoluiu, né? Cara, isso é difícil. Isso é difícil. Porque você tirou o ego do treino, né? É, é. Carina, isso é muito difícil. Se você conseguir tirar o ego do treino. É difícil. Por mais que, ah, tô treinando eu e Nathan, é meu parceiro, não sei o quê. Mas, pô, eu não quero ficar perdendo pro Nathan todo dia. E não, ele perdia pra mim todo dia, até a hora que ele queria. Quando ele não queria mais. Pô, quando faltava tipo seis semanas pro Mundial. Aí ninguém fazia nem vantagem. Que isso, né? Nem vantagem. É só pedra, só duríssimo, né? Pô, isso, porra. Tinha o Igor Silva, o Ricardo Evangelista. Vinícius Marinho, né? Vinícius Marinho. Pô, o Trans. O irmão, ninguém. O Honório já tava também. Então, o... O Bonfim também, né? O Bonfim. O Honório ainda é um pouco mais novo do que a gente. É, um pouco mais novo. Mas, pô, os caras nem vantagem. Jaime Canuto, né? Jaime, o Jaiminho. Pô, fazia o Jake. Tá, o Jake então fazia meia guarda. E não gostava de passar de meia? Pô, saia... Pô, saia... Pô, Deus do céu, que ele sofreu. Pô, o Mocego. Meu irmão, ninguém fazia nem vantagem. Nem vantagem. Seis semanas. E tipo assim... E o Júlio, a gente fazia um estreno na época meio errado, meio louco, né? Vai, Rodolfo, fica no meio. Tipo assim, vai fazer dez direto. Pô. Pra acabar, o derrame ele tava inteiro. Caramba. Ou a gente não sabia se a gente... Ou a gente não sabia se a gente não tinha treino pro moleque, ou se era ele que tava descomunal, mano. Porque ele foi enjoado. E aí aumentou também, assim, muito as visitas ali na GFT também? Ah, aumentou, cara. Ele começou a ver gente do mundo todo. A cara que ia conhecer, né? Onde com o Rodolfo treina. Qual que é o segredo dessa equipe? Começou a ver gente do mundo todo pra treinar na GFT com o Rodolfo. E veio que era os caras que eles treinavam, irmão. Porque assim, sozinho o cara não treina. É, não tem como. Tá entendendo? Aí a GFT explodiu. A GFT, o Rodolfo, ele acelerou muito o processo do crescimento da equipe. Ele lutando, né? Foi irado, foi iradíssimo. É, e bom assim que você acompanhou, né? Isso de perto, né? Pô, vente faixinha azul, cara. Vente faixinha azul. Mas você já viu que ele já tinha treinado de azul? Que já era difícil, bom. Cara, então, assim, quando... Quando ele chegou lá, ele chegou na academia, foi de faixa azul, se eu não me engano. Cara, era um garoto normal. Era duro, era forte. Mas normal. Acho assim, aí... Ninguém, ninguém... Nunca fui te pegar o Rodolfo na academia e amassar ele forte. Não, o moleque sempre brigava. Entendeu? Aí ele ganhava um treino e tal. Nunca fui de ninguém matar ele. Mas, uma hora, ele era normal, normal. Normal. Dedicado e tal. Mas era de jitsu normal. Pô, meu irmão, uma hora. Chave do moleque virou. Quando virou... Meu Deus do céu. Ninguém segurava. Ninguém segurava mais. Foi estranho. O que é mais legal disso é que eu percebi que ele não deixou subir a cabeça dele, né? Não, cara. Tem a mesma pessoa humilha e vai ser bem gente boa. Pô, o moleque é o maior gente boa do mundo, assim. É porque, às vezes, as pessoas que não conhecem, né? Mas o moleque é o maior gente boa. O moleque é o maior... É uma dama, quase. Tão maneiro que o moleque é. Sem falar também que ele tem a versão feminina, que é sinistra, a irmã dele, né? É duríssima também. Eu falo, ela é o Rodolfo feminino, né? A Carol também gosta também de dar mais amassada, também, igual o Rodolfo. Ela gosta. Ela gosta. De um bom jeito, né? Eu estive passando igualzinho. Igualzinho. Muito sinistro. Igualzinho. A baby, né? A baby. A baby.